Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, já comeu suflê de cebola com queijo? Fácil de fazer, uma delícia, rapidinho tá pronto e você come uma delícia, uma coisinha gostosa. Bora lá aprender essa maravilha? Bora! Então solta a vinheta! Já estamos aqui no fogão, coloquei aqui uma frigideira e vou pôr azeite ó, pra esquentar ó. Vou pôr mais ou menos aqui ó, umas duas colheres de sopa, é mais ou menos ó. Receitinha top, fácil, gostosa né mãe? Bom demais! Pra fazer aí no dia a dia. É verdade. Aqui a minha cebola era pequena, porque quando eu fui comprar a cebola, essas pequenininhas estavam mais em conta né, e eu não sou besta nem nada né. Então eu tenho mais ou menos umas quatro cebolas pequenas aqui ó, que eu piquei em forma de lua, tá vendo ó? Sim. Mas você pode picar do jeito que você quiser. Se você for usar o da grande, é uma ou duas né mãe? É isso aí ó, peraí um pouco que eu vou colocar aqui e vou abaixar o fogo, peraí. Fiz isso daqui ó, vou vir aqui ó, com uma pitadinha de sal, vou colocar aqui uma pimentinha do reino, a pimenta do reino, você coloca, é opcional, se você quiser colocar, coloca, se não quiser, não coloca ó. Fiz isso, vou tampar e vou deixar dar uma boa refogada e já já estamos de volta. Já refogamos a nossa cebola, olha só, eu amo cebola, eu comeria isso assim, você não comeria, vira? Também. Ó, vou desligar e vamos passar pra bancada. Já estamos aqui na bancada e vamos continuar a receita. Vou vir com três ovos, vou colocar aqui creme de leite, uma caixinha, vocês é, vê aí, aí é o creme de leite da preferência de vocês ó, vou colocar também aqui, eu tenho mais ou menos umas 150 gramas aqui de queijo mussarela, o queijo você usa o que você gosta, eu gosto do mussarela, eu piquei ele, vou vir aqui ó, com um pouquinho de sal ó, mais ou menos meia colherzinha de café, sabe? Isso eu, é, opção minha, vou colocar um pouquinho de páprica ó. Gente, lembrando que toda receita tá na descrição do vídeo. Lembrando também que eu sempre fiz e faço com muito amor e com muito carinho, né Bira? É. Ó, agora eu vou colocar aqui uma pimentinha do reino ó, pra dar um sabor especial ó. Fiz isso aqui, eu vou misturar bem, bater bem aqui todos os ingredientes ó. Misturei bem todo o ingrediente, agora eu vou vir com a cebola ó. Isso vai ficar bom demais hein, Bira? Demais. Hum, olha só, cheirinho bom. Lembrando também que eu já liguei o meu forno a 180 graus, já faz uns 10 minutos. Misturamos bem aqui ó, vou vir com um refratário, eu dei uma untadinha nele ó, e vou colocar aqui. Gente do céu. Olha que facinho pra você fazer no dia a dia. Que receita interessante, né mãe? É, e facinho né Bira? Pra você fazer no dia a dia ó. Fiz isso aqui, vamos dar uma chacoalhadinha. Lembrei, e vou fazer mais uma coisinha aqui, peraí. Gente, eu quero pegar orégano ó, vou vir com orégano ó. Vamos colocar aqui, e vai pro forno. A 180 graus, vai ficar mais ou menos 30 minutos, ou ele criar corzinha. E quando tiver pronto, a gente volta pra comer essa delícia. Suflê pronto. Ficou 30 minutos no forno. Olha só que maravilha. Agora é só comer né Bira? Sim. Olha só. Tá dando água na boca, Bira. Top demais né mãe? Ele tá quente, então vamos com muita calma nessa hora, viu? Aqui ó. Vamos comer? Vamos. Passa pra cá. Olha isso. Eu vou tirar assim, bem pouquinho, porque tá muito quente mesmo ó. E acho que é bom você dar uma assopradinha, viu? Tá quente, não tá? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Que delícia. Tá tranquilo, tá favorável né Bira? É. Muito bom hein mãe? Ficou gostoso. Façam gente, façam que vocês vão gostar. Faz que vale a pena fazer. Fácil, gostoso, rápido, fica pronto. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho. Pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo meus lindos, minhas lindas. Amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.